E está tudo aberto na decisão da Copa Santa Catarina. No primeiro jogo da final, Ercílio Luz e Marcílio Dias ficaram no 0x0. De um lado, o dono da melhor campanha da competição. Do outro, o Leão do Sul, que só conseguiu a classificação na última rodada. Mas que surpreendeu todo o estado, eliminando o Figueirense em pleno Orlando Scarpelli. No primeiro jogo da final, mais de 2.300 torcedores foram ao estádio Aníbal Costa. E dentro de campo, sobrou vontade, mas faltou futebol. Ercílio Luz e Marcílio Dias faziam um jogo de muita entrega, mas com poucas chances de gol. A torcida só pensou em levantar aos 9 minutos o cruzamento de Cleiton que passou por todo o mundo. E o jogo, que já era disputado, ficou ainda mais depois que Luiz Fernando acertou uma cotovelada no adversário e foi expulso direto, deixando o marinheiro com um a menos em campo. Chance de gol só aos 23 minutos. Cobrança de escanteio, mas a cabeçada foi pra fora. A resposta do Marcílio veio com o André, que recebeu o lançamento e bateu em cima do goleiro Matheus. E o marinheiro também arriscou de longe, mas a bola foi pra fora. E no contra-ataque, quase que André abriu o placar para os visitantes. A última chance do Ercílio no primeiro tempo veio com o Luiz Otávio, que pegou o reboche de escanteio, mas bateu pra fora. Na segunda etapa, o cenário era o mesmo. Jogo pegado, de muitas faltas e poucas chances. Como essa do zagueiro William Rocha, que arriscou do meio da rua e quase marcou. E no meio do segundo tempo, os times passaram a ter mais um adversário. A chuva chegou a colocar muito torcedor pra correr. Enquanto outros não arredavam o pé da arquibancada. E quando parecia que o jogo ia terminar sem grandes emoções, Maurício puxou o Wellington dentro da área e o juiz marcou o pênalti. 44 do segundo tempo. E com direito a mais uma expulsão com o Marcílio Dias. O jogador na cabeça bateu, fraco, e o goleiro Rafael Pim defendeu. Garantiu o 0x0 e a vantagem do Marcílio pro jogo da volta. E naquele momento eu acho que é muito questão da personalidade do atleta de pegar a bola pra assumir a responsabilidade de bater. Como o da Silva não estava em campo, o cabeça pegou a bola. Eu acho que é prudente. Ele bate bem também. Então eu acho que é prudente dar a oportunidade pro atleta. Ele teve a personalidade de pegar, acabou errando. Só erra quem está ali no campo e faz parte do jogo. O jogo da volta da final vai ser disputado no próximo domingo. Às três da tarde, no Gigantão das Avenidas, em Itajaí. O Marcílio Dias joga por um empate pra ficar com o título. E a vaga na Copa do Brasil. Já o Marcílio Luz precisa da vitória.